Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora para o vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser enviar um vídeo para o Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartowski.com Beleza? Posso contar uma novidade para vocês? Na verdade, não é novidade, mas é uma notícia. Faltam dez dias para eu receber a chave do novo apartamento. Aí vai começar a obra. Eu estou em uma ansiedade que você não tem loção. Agora eu quero falar com você que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafabartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve, é claro, vai. Deixa seu like porque eu sei que ele é uma queridona. Já deixou o like? Beijo! Olha eu aqui de novo aprontando, né? Tudo bem? Vamos lá. Lembra que eu falei que eu ia pegar e fazer meu cabelo pela primeira vez. Para vocês verem. Você está de luzes, né? Está com muito. É porque eu estou sem iluminação aqui. Vou tentar mostrar vocês ali no sol. Enfim. Estou aqui com a cara desbagaçada. Porque essa sou eu, né minha filha? Desbagaçada não, querida. Aí é o que eu falei para vocês. Comprei. O que você comprou? Esse produtinho aqui. Qual que é? Entendeu? Aqui. Eu não consegui ler. Tem 400 gramas. Obviamente que eu não vou usar esse tudo. E também comprei da Alphapaf. Olha. A OX de 30. Tá. Né? Tem algum vídeo. A gente aprende a fazer as nossas loucuras. Aonde? No YouTube. Então eu vou testar com vocês. E seja o que Deus quiser, né? Aí o que acontece? Eu estou orçando por você. A única coisa que eu tenho aqui em casa é matizador. Não tem um tonalizante. Tonalizante, coloração. Vamos ver o que isso vai dar. Né? Se eu ficar careca, irei mostrar aqui do mesmo jeito. E seja o que Deus quiser. Misericórdia, queridona. Vamos seguir o vídeo. Vamos mostrar para vocês como está meu cabelo branco. Cadê? O porquê que eu decidi ficar loura de vez. Queria pintar meu cabelo de castanho para poder não ter trabalho. Sim. Mas eu decidi porque eu estou com muito cabelo branco. É branco? Pode não aparecer. É branco. Mas daqui até aqui, já tem um ano que eu não faço. Eu achei que era luzes, queridona. Nossa do céu, essa cara minha é de songa monga. Olha, é muito cabelo branco. Parece que é reflexo, mas não é. Entendeu? Usa isso a seu favor, queridona. Você vê que ele está aqui ó, daqui até aqui, parece que tem um reflexo ali. Luzes naturais. Isso. Por isso eu decidi manter o louro, porque o louro disfarça. Para vocês verem agora, poucas pessoas em vídeo vão poder ver que tem cabelo branco. Para mim, você tinha feito luzes finíssimas. Porém, tem muitos cabelos brancos. Muitos cabelos brancos. Tá bom, queridona. Uma hora eu aprendo, gente, que vocês estão aqui ó. Não estão aqui. A gente está na bolinha da câmera. Não na tela. E aguardem que vai dar trabalho, que eu vou fazer na touca. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Para fazer luzes então. Mas está ótimo. E está eu aqui já com a touca. Já coloco a touca. Vendo mais um pouquinho de vídeo para poder coisar e vamos puxar isso aqui. Que vídeo você está vendo? Mostra para a gente. Vamos embora. Então, gente, vou falar uma coisa para vocês. Já puxou? Se vocês não tem paciência, não faça. Verdade. Já fiz tudo atrás. Está faltando esse pedaço. Parece o It, né? Estou com a cara amassada aqui por causa da... Não, essa touca destrói qualquer um. Já estou com fome. Não quero parar para poder almoçar. E é isso. Eu estou ouvindo o barulho de um ventilador aí. Está podendo ir na rua? Vou fazer. Lembrando que eu não sou profissional, gente. Tá. Eu sofro de depressão, síndrome do pânico. É. E eu não quis ir até a minha cabeleireira para poder fazer. Então, eu resolvi fazer em casa. Tem que dar certo então, gente. Vamos ver no que bicho vai... Torce aí. Já consegui tirar todo o cabelo que eu descolorir. Olha o tanto de cabelo. Você conseguiu mesmo, hein, queridona? Prendi. Fiz trança e prendi atrás, está vendo? O que sobrou. Vou ver se eu coloco um papel alumínio aqui. Uma sacola. Bota uma sacola. Para poder evitar de sujar. Isso. Certo? Então. Então. Lembrei até do Rafa. Ah, eu? Então, queridão. Ah, sou eu. Eu vou agora fazer a misturinha. Ah. Lembrando que o meu cabelo estava limpo, tá? Limpo. Eu que passei um olhinho. Agora. Para proteger alguma coisa. Depois de puxar, né? É. Vou fazer a misturinha agora. Porque se passar antes é difícil de puxar. Eu lembro que eu aprendi lá no canal do Rafa. O que você aprendeu? Do queridão. Que é um por dois. Isso. Um de pó, duas de oxis. Isso. Então vou fazer, né? Com aquele meu produtinho da Alphaparf. Alphaparf. Tá. Só para lembrar vocês. Não sou profissional. Tá. Já deixou bem claro isso. Tá bom? Eu estou fazendo em casa porque eu estou com fobia social, né? Tá. E fogo, né, queridona? Eu vou comprar um dos melhores produtos, que é o que eu pesquisei bastante. Eu não estou conseguindo ler que está contrário. E comprei da mesma marca o Ox. Comprei o Ox de 30. Tá. E vamos ver no que vai dar. Porque seu cabelo está bom, queridona. Porque seu cabelo está bom, queridona. Senhor, me proteja. Abençoa, Senhor. Então, gente. Queridona. Amém. Eu, como eu tenho só uns sete dedos, eu tenho resíduo de tinta nas pontas, porque tem um ano que eu não faço o cabelo, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou tentar passar raiz até aqui onde tem o resíduo da antiga tinta. Que cor que essa tinta? E vou tentar preservar as pontas, para depois passar nas pontas. Entendeu? Vou passar por etapa. E como eu sei que eu me atrapalho muito, não vai dar muito legal ficar filmando essa etapa. Então, eu vou primeiro começar por trás, dividindo assim por etapa. Faz o que for melhor para você. Vou usar nas presilhas porque é o jeito que eu tenho de trabalhar. Comigo mesmo, né? Daqui a pouco eu estou abrindo o salão. Quem sabe, né? Você passa por mim. Faz um cursinho aí e abre. Então, galera, eu tentei não cagar meu cabelo. Já aplicou? Entendeu? Tentei passar o máximo na raiz até onde estava grande. E por que você não mostrou? E vou ter esse saquinho na cabeça. Eu não vou botar papel alumínio, não, porque eu não tenho coragem. Hoje o tempo está quente aqui. Está quente. Então, está ótimo. Então, eu vou aproveitar esse embalo que está quente. Só não lide o ventilador. Esperamos trinta minutos para depois passar no restante do cabelo. Entendeu? É. Então, eu voltei, né? Olha só. Tentei não cagar o cabelo. Eu passei da raiz até a metade onde estava e botei esse saco aqui. Não vou botar alumínio. Tá. Entendeu? Porque está quente aqui. Ele é transparente esse saco? Porque parece clarioja. Então, eu vou botar esse saco aqui transparente, gente. Não põe saco de mercado com logotipo. Porque vai manchar o cabelo. Isso aí eu só sei porque eu vi os vídeos no YouTube, né? Que a gente aprende. Então, eu vou esperar aqui os minutos para depois passar no restante. E vamos ver que bicho vai dar, né? Que o senhor me ajude. Sim. Ô, gente. Que agonia que eu estou. Por quê? Que agonia que eu estou. Estou com crise de ansiedade. Já tomei um medicamento que é para não infartar. Calma, querida. Só tem 17 minutos e ele já está assim. Deixa eu ver. Tá ótimo. 17 minutos. Tá ótimo. Agora eu estou olhando. Vai olhando. Se ficar assim olhando. 30 minutos eu vou passar no restante. Vamos ver. Tá. Eu só não sei esse restante. O tanto que ficou. O que que eu fui arrumar da minha vida, gente? O que que eu fui? Querida, Dona. Linda, eu sei que você vai ficar. Hein? Eu sei. Me explica isso. Então, gente. Uau. Deu 30 minutos. Tá assim. O que que eu vou fazer? Você tem um olho claro, querida Dona? Pai do céu. Olha. Ressaltou o olho dela. Vou passar no restante do cabelo. Vou te dividir aqui, gente. Tá. Passa. Agora eu não sei. Eu estou muito na dúvida. Eu não sei se eu passo de novo em cima. Ou se eu vou passando assim. Ah. Vambora. Seja o que Deus quiser. Já tomei meu remedinho. Não infartar eu não vou. Eu faria o teste, né? Acho que eu vou usar a mão mesmo. Pra ver o clareamento dos dois. Porque pode ser que embaixo fique muito escuro. Olha, gente. Eu tive que fazer outra misturinha, tá? Ah. Com certeza. Eu tenho feito... É... Até mesmo porque eu tenho, né? 50 gramas de pó. Pra 100 ml de... Ox. De Ox. Tá? Eu pesei tudo bonitinho. Porque eu estou sem a... Medidona. A... Olha, e bastante cabelo você puxou, hein, queridona? Você puxou sozinha? Eu fiz tudo isso. Ai, gente. Eu não sei o que eu faço. Se eu passo mais, se eu não passo... É, você já tá passando, né? Meu pai do céu. Meu marido me larga, hein? Não, queridona. Não sei o que eu faço da minha vida mais não, hein? Se ele largar porque você ficou careca, larga você dele. Não. Não. Meu pai do céu. O que eu tô fazendo? Descolorindo o seu cabelo pra ficar gatona. Eu vou terminar aqui e depois eu falo com vocês. Pera aí. Tá bom. Gente, agora é sério. O que que é sério? Vou botar aqui o passeio. Acabei que eu passei logo mais no cabelo todo. Tá. Agora eu vou deixar ele aqui agir. É, dúvidas que vai clarear eu não tenho. Já não tem marcação lá. E vocês acreditam que eu tô lá... Vendo vídeo, 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 vídeo... Ah. Com medo de fazer errado. Pior não é isso. Eu vejo aqueles vídeos do Rafa... É. Eu vejo tanta menina fazer cagada no cabelo... Que eu tô com medo de eu perder... De você ser a próxima. A próxima vítima. Mas vamos ver. De você mesma. Mas não vai ser não. Vou fazer aniversário daqui a... Hã? Cinco dias, que é dia 28 de fevereiro. Dia de fevereiro? E eu tava querendo me sentir bem. Mesmo que fosse dentro de casa. Parabéns em você então, queridona. Já passou. Se tudo der certo, né? Vamos ver. Vai dar certo, queridona. Porque nós estamos torcendo por você. Que meu cabelo não caia. Que eu não perca meu marido. Porque eu fiquei careca. Mesmo que você fique careca. Olha só, gente. Querida, eu não gosto quando fala isso. Eu passei 41 anos de idade. 41? Vai tá ótimo. Uau! Não parece, queridona. Gente. Eu vi que minha raiz tava bem loirinha. Fiquei com medo. O que que eu fiz? Aí você tirou. Só as pontinhas. Só tinha dado 12 minutos. E já tava assim. O que que eu fiz? Só nas pontinhas eu botei o saco. Porque eu não sou louca de botar papel domínio na minha cabeça. Tá certo. Porque eu já vi cada vídeo que só Jesus Cristo. É. Então botei esse saquinho nas pontinhas do cabelo. E prendi aqui. E vou esperar o momento certo de tirar. Né, Bete? É. Ai meu pai. Que ansiedade. Quanto tempo você vai deixar? Ó, gente. Deixa eu ver. Eu acho que eu já vou tirar. Abriu! É porque tinha umas manchinhas aqui por dentro. Fui e apliquei. Gente, meu cabelo não tá elástico. Gente, aqui eu sei que abriu um pouco mais, né? Obviamente, porque tá virgem. E tinha os brancos também, né? E... Esse foi o resultado. Acho que eu não vou arriscar de deixar mais não. Mas olhando... E eu vou... Tá igual. Eu vou matizar ele com um pouquinho de creme. Eu não vou botar o matizador puro. Puro, certo. Vou lavar pra ver como é que vai ficar a cor, né? Porque aqui é uma coisa. É, vai ficar alaranjado. Depois vai ser outra, né? Vamos ver. Mas não tanto, porque clareou bem. Agora, sério, gente. Olha isso aqui. Olha! Eu tô com um produtinho aqui... Hã? Pra poder tratar... Desculpa, gente, esse filtro, tá? Não tô me sentindo muito bem hoje, não. Autoestima abaixo, então eu coloco um filtrinho. Mas aí... Mas quando eu aparecer aqui com o cabelo feio, vai ser sem filtro. Vai ser sem filtro. Tá, Beth? Tá bom. Então, eu vou dar... Tá bom. Eu acho que vou passar um pouquinho de matizador. Por mim, eu nem passava. Já tá bom pra gente. Hum... É, se você não quiser, não precisa. Então, pessoal. Esse aqui é o meu resultado. Foi até além do que eu imaginava. Eu sei que não está perfeito. É a minha primeira vez. Tá? Olha. Tem algumas manchinhas? Tem algumas manchinhas. Não, não tô vendo. Mas pensa... Só. Vocês viram como é que tava? Queridona. E eu fiz sozinha. Você tomou modelo. Que pânico. Mas eu fiz. E eu tô muito feliz. Olha isso daqui. Olha, queridona. Não, mentira. Nas pontas. Eu fiquei com medo de tá repetindo o processo. Mas, meu cabelo não ficou elástico. Não caiu. E tá bom. O que caiu é o normal de quando a gente lava. Sim, sim. E eu vou esperar daqui a três meses pra poder fazer. Eu nunca fiquei assim. Não faça mais, queridona. Deixa assim. Você tá perfeita. Ai, meu Deus. Eu que fiz então, gente. Esse foi o resultado. Queridona. Ah, acabou. Você, por exemplo, evitou um clipe. Você ficou incrível. Uma modelo. Uma atriz mexicana. Nossa, queridona. Ficou... Olha. Foi uma das luzes mais bonitas que passou por aqui já. Sério. E você não usou coloração, né? Nem tonalizante. Então, não manchou. Não... Não chumbou. Você passou só matizador. Então, ficou igualado a cor. Sabe? E ficou uma cor natural. Um loiro natural. Ficou bonito. Não ficou uma coisa que tipo... Ai, ficou muito cinza. Muito... Entendeu? Ficou bonito. E você é muito bonita, viu, queridona? Meu Deus. Eu amei. 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 Parabéns, queridona. Agora que você acertou, não se empolgue e fale, ah, vou clarear mais as pontas. Não. Deixa crescer e só faz a raiz agora. Porque tá muito bom. Muito bom. Parabéns. Vai hidratando. Faz cronograma. E é isso aí. Vocês não acharam que pra ter feito em casa, a luz que é tão difícil, ficou legal. E ela ter feito primeiro aqui pra depois fazer aqui, nem parece. Ficou igualado. Ficou resultado de muitos salões aí. Eu achei. Gostei. E aí, gostaram? Comenta bastante aqui se você gostou. Tá bom? É isso então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!